A Graça e a Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui hoje na cidade de Jatobá. Estamos aqui numa região, mais um rio aqui que nós viemos conhecer, para poder compartilhar um pouco mais um assunto do que o Senhor tem nos ensinado todos os dias. E olhando para esse rio, eu lembrei de uma passagem que eu queria compartilhar contigo hoje. Mas antes disso, eu quero te pedir, se inscreve em nosso canal, compartilha com todos os seus contatos e clica no sininho, assim você vai ficar sabendo todas as vezes que um novo vídeo for para o ar. Ok? E assim você vai se inscrever. O tema do vídeo hoje é buscar os dons do Espírito ou buscar o fruto do Espírito. Eu tenho visto por muito tempo, eu tenho observado que nos últimos dias está tendo uma grande guerra, onde pessoas falam, dizem, não tem que buscar dom nenhum, a gente tem que buscar só o fruto do Espírito, porque Deus olha o caráter, então a gente não tem que ficar olhando para esse negócio de dom, porque dom, se um dia Deus quiser, Ele te dá o dom. E o tema que eu quero abordar hoje é justamente a respeito disso. Mas antes, eu quero que você leia junto comigo um texto que está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 10, e depois a gente vai para o 16, 17, 18 e 19. Você pode estar lendo o capítulo todo na sua casa, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu reduzi só alguns versículos, eu destaquei só alguns versículos. E diz assim, O versículo 16 diz, Diz-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. 17, respondeu a mulher, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. O 18 diz, porque cinco maridos tivesse, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Eu quero fazer um mix desse texto, onde Jesus está falando com essa mulher. E ele chega em um determinado lugar, onde tinha uma mulher que ela está tirando água de um poço. E no momento que ela está tirando essa água do poço, Jesus chega perto dela e diz, me dá um pouco dessa água. Aquela mulher olha para Jesus e diz, quem é tu, quem é você para me pedir? Sabe que tu é judeu e eu sou samaritana, por que tu está pedindo isso para mim? Jesus, então, olha para ela e fala assim, se tu conhecer o dom de Deus e soubesse quem é que está te pedindo de beber, era tu que me pediria de beber e eu te daria dessa água viva e tu nunca mais sentiria sede. Veja, naquele momento teve aquela conversa. E aí, logo em seguida, Jesus fala com ela e diz assim para ela, chama o teu marido e vem aqui. E a mulher diz, não, mas eu não tenho marido. Aí Jesus diz para ela, disseste bem, porque o marido que tu tem não é teu. Naquele momento aquela mulher olha aquela revelação que Jesus teve a respeito dela e diz, vejo que tu és profeta. E naquele momento o coração dela começa a abrir para as coisas do reino. E aí eu te pergunto, o que é melhor? O que nós devemos buscar hoje? O dom ou os frutos? Um certo dia no livro de Coríntios, Paulo diz assim, Querido, eu tenho visto ao longo do tempo da minha caminhada que os frutos do Espírito, ele vai ser criado dentro de você de forma natural. No momento, porque a Bíblia diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E nós estamos enxertados, nós estamos ligados nessa videira. E no momento em que você está enxertado e totalmente conectado em Jesus, conectado na videira, automaticamente você começará a frutificar naturalmente, sem você precisar buscar esse fruto. Entretanto, os dons espirituais, o livro de Coríntios, o apóstolo Paulo diz que, Irmãos, buscai os dons com zelo, buscai com zelo os melhores dons. Ele pede para a gente buscar com zelo os melhores dons, porque isso nós podemos buscar e encontrar. E para que você precisa desses dons? Deixa eu te falar uma coisa. Eu já devo ter falado isso em algum outro vídeo? Ou até em alguma pregação você já tem escutado eu falar disso? Em um momento em que eu chego nas minhas pregações e digo, me deixe ser sal na tua vida hoje. Quando a gente fala de sal e o texto que está escrito lá, quando Jesus diz, transfere para nós dizendo, vós sois o sal da terra. A gente imagina e traz na nossa mente que a ligação do sal é somente por questões do sabor. Até porque no texto diz assim, de que serve o sal se ele estiver insípido, se ele não tiver o sabor. Se não somente para ser jogado fora e ser pisado. Veja, o sal, a gente automaticamente traz à nossa mente a importância do sal no momento de temperar a comida com pequenas pitadas. Mas não é bem assim. O que acontece quando você pega uma comida muito salgada e come? O que acontece? Você começa a sentir sede. Você começa a querer tomar água. Se você pega o sal e come o sal, você vai sentir esse desejo, essa vontade de querer tomar água. No momento que Jesus está diante daquela mulher e aquela mulher está retrucando Jesus, está indo contra ele, está batendo, está retrucando e está com a guarda totalmente fechada, dizendo, não quero papo contigo porque tu é judeu, sou samaritano, a gente não se dá bem. Eu não quero nem papo contigo, você não tem nem que me pedir água. Naquele momento Jesus olha para ele e diz assim, se tu conheceres o dom de Deus e souberes quem é que está te pedindo água, era você que me pediria água e eu te daria de beber e tu nunca mais sentirias sede. A palavra de Deus diz que rios de água viva fluirão de dentro de nós. Quando você busca o dom e recebe esse dom de Deus, ele tem um objetivo, para que você se torne sal na vida das pessoas. Jesus, naquele momento, quando ele chega e dá uma revelação para ela e diz, vai lá e chama o teu marido. Ela diz, mas eu não tenho marido. Ele diz, disseste bem, porque tu já teve cinco maridos e o marido que você tem hoje não é teu. Jesus revelou isso para ela. Naquele momento a mulher despertou interesse e abriu a guarda para ouvir o que ele tinha para falar a respeito do reino. Os dons que nós precisamos buscar, eles vão servir como ferramenta em nossa vida e vão nos tornar sal para que nós venhamos provocar essa sede nas pessoas. É estes dons que nós precisamos ir atrás para que por onde a gente passar, nós possamos chegar e proclamar. É chegado o reino de Deus neste lugar. Querido, e como buscar esses dons? E como receber esses dons? Como fluir nesses dons? Como colocar esses dons em ação, em prática? Se movimentar neles. Isso daí eu tenho ensinado toda segunda-feira em nossa escola de cura e avivamento online. Eu tenho ensinado esses segredos. Depois, no final, eu te passo sobre isso e coloco o link aí no vídeo. Mas eu quero te contar um testemunho. Um certo dia eu fui ministrar em uma igreja. E nessas igrejas que a gente vai ministrar aparecem pessoas de todas as religiões, de todos os lados, de todas as culturas. E um dia eu cheguei em uma igreja e na hora da ministração, do mover, o Espírito Santo agindo naquele lugar. O poder de Deus manifesta naquele lugar, agindo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo saradas, pessoas sendo libertas. Tinha um rapaz, um jovem, que estava sentado na última cadeira. Depois chegaram para mim e me chamaram e disseram, você pode orar por ele? Aí eu falei, mas o que ele tem? Não, ele veio visitar, eu queria te pedir para você orar por ele. Geralmente eu não faço isso. Geralmente se eu tenho que orar por alguém, eu estando num culto, eu espero que a pessoa do culto, ela venha até mim e me peça oração. Mas nesse dia alguém veio pedir oração por aquele rapaz que estava lá e nem estava dando atenção porque eu estava falando. Mas no momento que ele veio pedir para mim orar por ele, eu parei e o Espírito Santo falou comigo assim, Vá lá e ore por ele, sou eu que estou nesse negócio. Eu cheguei diante dele e falei assim, tudo bem com você? Ele falou, tudo. Eu falei, você quer alguma oração? Eu disse, não, eu só estou aqui tranquilo, só estou olhando, vendo o que está acontecendo. Aí eu disse, ah tá. De repente eu olhei para aquele homem, quando eu bati o olho nele, o Espírito Santo começou a me revelar coisas da vida dele. Eu comecei a falar para ele e eu perguntei. Eu olhei para ele e disse, tu não acredita em Deus? Ele falou, não acredita em Deus. Eu só vim hoje aqui porque me convidaram para esse lugar, mas eu não acredito em Deus. Aí eu falei, mas você está com medo por quê? Porque se não existe Deus, então não existe diabo também. Por que você está com medo? Ele olhou, parou e falou, não sei por que eu estou sentindo medo. Aí eu falei, por que você está tremendo? Ele falou, não sei, estou sentindo algo no meu corpo estranho, mas eu estou sentindo. E naquele momento o Espírito Santo começou a falar comigo acerca daquele jovem, daquele rapaz. E começou a falar coisas do íntimo do que aconteceu na vida dele. E naquele momento eu disse, ele pegou, olhou para mim e falou assim, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus que você está falando. E naquele momento o poder de Deus veio sobre a vida dele, para restaurar coisas do passado, feridas que ele vinha trazendo. E aquele homem aceitou Jesus. Então o dom de Deus que é derramado sobre a nossa vida é justamente para causar essa sede e essa fome na pessoa. E uma vez que essa sede e essa fome, essa sede é causada na pessoa, Uma vez que essa sede, ela aumenta, ela intensifica dentro da pessoa, ela vai querer buscar, ela vai querer saber, ela vai querer mais de Deus. E nesse momento o rio de água viva vai destravar, as comportas vão se abrir dentro de você e vai começar a verter essa água viva para saciar a sede daquela pessoa. Então meu irmão, se você tem que buscar algo, eu te digo, busque os dons de Deus. Porque o fruto do Espírito, esses eles irão brotar naturalmente conforme você está ligado na videira que é Jesus Cristo. Se você está conectado nele, esses frutos eles vão brotar naturalmente. Ok meu irmão? Um grande abraço para você. Deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreve em nosso canal. Compartilha essa mensagem com todas as pessoas que você conhece. Compartilha essas mensagens com todos os teus amigos do WhatsApp, Facebook, Instagram. Nos segue também nas mídias sociais. O link está aqui embaixo. Outra coisa, nós temos uma escola de cura e avivamento, onde nós ministramos toda segunda-feira, às 8 horas da noite, os segredos do reino. Como você receber os dons, como você receber a unção, como você receber a autoridade e como manifestar o poder de Deus nessa terra. Se você é uma pessoa que quer, que tem vontade de ministrar, de destravar o teu ministério e por onde você for, você proclamar, é chegar do reino de Deus. Eu te convido a participar dessas aulas conosco. O link está aqui embaixo. É gratuito e aberto a todas as pessoas. Eu te aguardo lá. Nos ajude compartilhando essas mensagens, se inscreve e clica no sininho. Um grande abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo.